coach picareta que vende como ninguém, deu entrevista, deu uma palestra e tal, ele já falou logo de cara. Ele falou que o PGR, que o procurador-geral da República já tem um mandado de prisão pronto contra Bolsonaro, que o PGR só está esperando passar o segundo turno das eleições para decretar a prisão de Bolsonaro e que esse é o motivo pelo qual Silas Malafaia chamou Bolsonaro de omisso, covarde e que líder porcaria é esse? Que Silas Malafaia está deixando o barco, que o barco está afundando e os ratos estão saindo e que por isso que Silas Malafaia está tendo essa postura de abandono e de críticas e de ataques a Bolsonaro e que a estratégia agora é outra. Mas ele falou também que ele só vai apoiar Ricardo Nunes se houver pedido de desculpas para ele, Pablo Marçal. Marçal diz que Bolsonaro será preso e incita briga com Malafaia e Tarcísio em palestra de R$ 97. Marçal pede retratação de Jair Bolsonaro e Tarcísio e diz que Boulos deve ganhar as eleições. Marçal está jogando e ele está vendendo o peixe dele. É isso que ele quer por aquilo que ele e a forma como ele falou ali na palestra e na entrevista. Ele falou na palestra e deu entrevista. Ele quer retratação, pedido de desculpa por parte de Tarcísio, de Freitas e de Bolsonaro. Se não tiver esse pedido de desculpas por parte de Tarcísio, de Freitas e de Bolsonaro, ele disse que não vai apoiar Boulos ou não vai apoiar o Ricardo Nunes e que Boulos deverá ganhar as eleições. Ele está vendendo o peixe dele. Porque assim, eu até posso acreditar que Tarcísio talvez não peça desculpas. Porque ele falou que não quer uma desculpazinha também não. Ele quer formal que usar o rede social, derem entrevista para atacar ele. É toda aquela situação que eu falei para vocês de chutar cachorro morto. Então que ele quer um pedido de retratação e de desculpa formal. Não é qualquer um. Eu acredito que Tarcísio não vai fazer isso. Agora, Bolsonaro, a gente conhece Bolsonaro. Bolsonaro não tem um pingo de vergonha na cara. Daqui a pouco, ele... É um cara bacana. É um cara que tem suas qualidades. Talvez a gente exagerou um pouco. A gente conhece como é que é Bolsonaro. Agora, ele está vendendo o peixe dele. E tudo isso também será determinante aqui, para a primeira pesquisa, para o segundo turno. E se der lá que Boulos está na frente de Ricardo Nunes, eu sinceramente não coloco minha mão no fogo por ninguém. Muito menos por Bolsonaro e até mesmo por Tarcísio de Freitas. E acredito que eles poderão, sim, pedir pinico e pedir perdão para o coach picareta, para que ele possa, então, fazer ali a campanha de Ricardo Nunes. Só que tem um porém dentro desse contexto também, viu? Os aliados, os eleitores de Pablo Marçal, estão criticando Pablo Marçal na seguinte monta, que ele não tem que apoiar o Ricardo Nunes, não, gente. porque ele chamou o Ricardo Nunes de bandido e tal. Então, está esse entreveiro todo. E o Pablo Marçal disse que o procurador-geral da República está com um pedido de prisão pronto contra Bolsonaro e que só falta passar o segundo turno para que Bolsonaro vá para a cadeia. Por isso que está havendo esse movimento de abandono a Bolsonaro. E ele falou mais. Olha o que ele falou aqui. Eu, não indo para lugar nenhum e liberando o meu eleitorado, 45% dos meus votos, o Lula, com humildade, vai tomar de volta, disse Marçal. Disse mais. Tenho certeza que ele, Boulos, vence. Ele sabe sinalizar com o povo e o Ricardo não sabe. Boulos e Lula têm a língua do povo. Os outros estão só brigando. Quem falou isso, André? Pablo Marçal. Eu fico até com medo de colocar aqui os vídeos agora porque eu estou sendo perseguida, viu, gente? Qualquer vídeo que eu estou colocando aqui agora, o povo vem com tudo para tentar derrubar. Então, por isso que eu estou fazendo questão de colocar os detalhes, de ler e de mostrar. Porque se eu coloco, quem nunca teve problema nenhum está começando a ter problema. Então, por isso que eu estou evitando colocar, tá? Agora, a gente tem que perceber alguns movimentos, né? Será que é por causa dessa situação que eles estão aqui, ó, desesperados, tentando aprovar o PL 2858? Primeiro, Caroline de Tone não conseguia o coro necessário para a abertura dos trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara de Deputados Federais. Caroline de Tone, bolsonarista e tal e tal coisa, porque eles queriam ali e estava na pauta para avaliação o PL 2858, que estabelece anistia para todas as pessoas que se manifestaram, que praticaram atos, que abusaram do seu direito do dia 30 de outubro de 2022 até o dia 30 de outubro de 2022 até o dia da publicação e da entrada em vigor da lei. E ontem ela não estava conseguindo nem o coro necessário para a abertura dos trabalhos. A CCJ é composta de 66 deputados federais e para que possa haver a abertura dos trabalhos tem que ter ali, ó, já registrada a presença no sistema de pelo menos 33 deputados federais até que conseguiram o coro e então fizeram a abertura dos trabalhos. Aí, lá, durante, foi um embate total, briga para tudo quanto é lado, coloca, não coloca, retira, requerimento para obstruir e tal, e tal, e papapá, papapá. Aí até que a base do governo e aqueles democratas que não querem anistia para golpista, porque esse projeto visa anistiar os golpistas, leia-se, Bolsonaro, librando Bolsonaro da cadeia, porque Bolsonaro é investigado e acredito que ele não será indiciado e até mesmo denunciado tão somente como incitador ou autor intelectual da tentativa de golpe. Eu acredito que ele será responsabilizado, inclusive, como mandante financiador do golpe. É por isso que a Polícia Federal está aprofundando nas investigações em que, muito possivelmente, colocará Bolsonaro na cena do crime do dia 8 de janeiro, que foi apenas o dia D de uma série de atos concatenados, preparados, incitados, financiados, conspirados, organizados anteriormente por Bolsonaro e sua organização criminosa. Aí, diante desse contexto, formou, instalou-se os trabalhos da comissão, aí o governo e os democratas conseguiram formar a maioria na CCJ. Foi apresentando, foi chamando, papapá, conseguiu formar a maioria. Com essa maioria, ia-se conseguir a não votação desse projeto de lei, a partir da aprovação de um novo requerimento, substituindo esse PL por outro. Aí, Carolina de Tone correu, percebendo essa estrutura, correu e cochichou no ouvido do Bilinski, do deputado federal golpista, Bilinski. Aí, o Bilinski correu e pediu vista. porque se ele pede vista, na próxima sessão, que é amanhã, que é amanhã? Que é que dia? Acho que é terça-feira, hoje é quarta? Não, acho que é amanhã mesmo, na quinta. Na próxima, enfim, na próxima sessão da CCJ, ele já pode entregar o projeto que ele pediu vista e ele necessariamente será analisado e votado, além da nova abertura de tentativa de obstrução, de debates e tal, e tal, e tal coisa. Aí ele correu e pediu vista. Se ele não tivesse pedido vista, seria aprovado um requerimento de colocar um outro projeto para análise, aí teria que passar duas semanas, duas sessões para posterior retorno de análise. Então, a briga está feia. Será que é por isso que eles estão aqui, desesperados, para ver se consegue aprovar esse projeto que estabelece anistia para todos, inclusive para Bolsonaro? Será que é isso? O Valadares aqui, Rodrigo Valadares, que está do lado de Bolsonaro, ele é do União Brasil, faz parte da bancada evangélica da Câmara de Deputados Federais, é o relator que também está tentando ali aprovar essa situação e Carolina de Tone, do lado do Bolsonaro, é a deputada bolsonarista também, que é presidente da CCJ e que está organizando toda essa situação para ver se consegue aprovar na CCJ da Câmara de Deputados Federais um projeto que pede anistia. Será que isso é em decorrência, talvez, dessa situação dita por Pablo Marçal? Não obstante, não é? Pablo Marçal, a gente não pode acreditar muito no que ele diz, para mim, não tem crédito nenhum, mas ele disse que a debandada de parte da direita e da extrema direita contra Bolsonaro, por exemplo, Silas Malafaia, está ocorrendo porque Bolsonaro será preso e o PGR já tem um mandado de prisão pronto. Pablo Marçal disse isso ontem em uma palestra para seus apoiadores e logo em seguida deu entrevista dizendo que só vai apoiar Ricardo Nunes se pedir pinico e desculpa Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. Mas não é só isso, não. aí a gente percebendo algumas situações a gente fala assim ah tá mas e aí se não é Bolsonaro é quem? E dentro desse inteirinho antes de falar sobre essa situação olha aqui ó polícia transfere a justiça eleitoral investigação contra Pablo Marçal por laudo falso isso é uma questão eleitoral e Pablo Marçal segundo a polícia já pode ser responsabilizado por quatro crimes o crime de falsificação de documento a criação ou divulgação de um laudo médico falso pode configurar falsificação de documento crime punido com reclusão de um a cinco anos de multa calúnia acusar falsamente alguém de um crime como uso de drogas é considerado calúnia a pena prevista é de seis meses a dois anos de detenção além de multa o crime de difamação a difamação ocorre quando se divulga informação que ofende a reputação de outra pessoa mesmo que seja falsa a pena de três meses a um ano de detenção mais multa e falsidade ideológica a inclusão de informações falsas em documento como uso do CRM de um médico falecido também pode ser enquadrada como falsidade ideológica com pena de um a cinco anos de reclusão então tudo isso aqui já foi enviado para a justiça eleitoral aí diante desse contexto a gente tem que dizer Pablo Marçal ele será condenado pela justiça eleitoral e terá como consequência pelos seus crimes a aplicação de multa e como ele não tem mandato eletivo não haverá cassação mas ele será considerado inelegível não tenha dúvidas disso e o projeto dele de ser candidato em 2026 muito possivelmente não será possível e detalhe como a lei de inelegibilidade considera a próxima eleição como por exemplo a possível data de contagem de tempo ele ficará inelegível sendo condenado até 2034 Bolsonaro Bolsonaro está inelegível até 2030 e Pablo Marçal ficará inelegível até 2034 não podendo participar de pleita eleitoral enquanto candidato isso porque um pouquinho de alguns crimes que eu mostrei para vocês aqui que está aqui que ele será responsabilizado isso aqui eu estou falando só no campo ainda eleitoral tudo isso aqui ainda vai ser encaminhado para o campo criminal onde ele será responsabilizado e tem também o campo civil onde todas as pessoas que foram difamadas caluniadas ofendidas agredidas estão entrando com as cabíveis ações de indenização por danos morais por exemplo a filha do médico do laudo ela já entrou com a ação contra Pablo Marçal ela falou que a assinatura não é do pai dela que o pai dela faleceu em 2022 em decorrência da covid e que isso aqui é um absurdo a polícia federal já fez um laudo do atestado médico e disse que o atestado é falso é grotesco e Pablo Marçal dentro do interim de toda essa situação já disse que apenas usou da sua livre manifestação de pensamento que ele publicou o atestado nas vésperas das eleições imputando um crime contra Boulos mas que ele não sabia que o atestado era falso que ele agiu de boa fé ele falou isso em resposta ao TSE em resposta à justiça eleitoral em resposta inclusive ao Supremo Tribunal Federal na questão do que ele usou o X quando estava bloqueado a livre manifestação do pensamento foi usada para publicar um documento flagrantemente falso que imputava um crime contra um candidato um dia antes contra um candidato um dia antes do pleito eleitoral por um outro candidato e o candidato tem um desplante de dizer e o cinismo que foi de boa fé que ele não sabia que era falso não cola viu e essa situação por si só preste atenção nisso aqui essa situação por si só já enseja na condenação pela justiça eleitoral e na ineligibilidade de Pablo Marçal só isso não precisa nem de outras situações em que ele é investigado que está sendo ali feito inclusive representações e denúncias só isso por si só é o bastante para declarar a sua ineligibilidade que vai valer até 2034 agora é claro se a justiça demorar três anos quatro anos para julgar isso ele vai ser candidato em 2026 tudo vai depender da justiça agora se for morosa lenta que nem tartaruga vai ser candidato em 2026 e o que aconteceu agora em 2024 vai ser só um reflexo uma sombra daquilo que vai ser concretizado em 2026 se teve cadeirada murro agora nas eleições municipais vai ser tiro bala e bomba com Marçal no pleito eleitoral em 2026 então tem essa situação que a gente precisa comentar e falar agora será que é verdade que Silas Malafaia atacou Bolsonaro e está meio que virando a casaca porque Bolsonaro será preso o que você acha minha opinião Bolsonaro será preso é minha opinião eu não sei quando até porque Paulo Gonê já foi enviado dois inquéritos policiais para Paulo Gonê em que a Polícia Federal indiciou no caso da fraude do cartão de vacina a priori a Polícia Federal indiciou 16 pessoas por falsidade ideológica organização criminosa dentre os quais está Bolsonaro Paulo Gonê recebeu esse indiciamento e pediu mais diligências em que de fato de verdade desembocou numa operação em Duque de Caxias em que o Washington Reis o antigo ex-prefeito de Duque de Caxias pelo que tudo indica ali era o grande núcleo de falsificação de documentos de cartão de vacina em que se descobriu por exemplo que toda a família dele falsificou o cartão então nesse ponto talvez talvez não Paulo Gonê mostrou que teve motivos para o pedido de mais diligências no outro caso em que a Polícia Federal também já incluiu já concluiu as investigações a Polícia Federal indiciou Bolsonaro e mais 11 pessoas pelo crime de peculato que é o roubo do patrimônio público no caso das joias o ladrão de joias por organização criminosa e por lavagem de dinheiro a Polícia Federal indiciou 12 pessoas dentre as quais está Bolsonaro ali dentro do campo da organização criminosa a Polícia Federal então mandou isso para o Procurador-Geral da República o Procurador-Geral da República também pediu mais diligências ele pediu informações específicas sobre um dos kits mais caros que era o tal de kit cravado de diamante rosê não tinha nos autos da investigação e do indiciamento da Polícia Federal aonde estava e o que aconteceu com esse kit rosê aí o Procurador-Geral da República devolveu para a Polícia Federal e perguntou aonde está esse kit rosê foi devolvido foi vendido ou ainda está nos Estados Unidos lá para tentar vender aonde está foi o pedido de diligência então nesses dois casos casos Paulo Gonê ele poderia ter feito a denúncia oferecida a denúncia e assim o Supremo Tribunal Federal recebido a denúncia e iniciado os processos criminais ou ele poderia ter pedido dirigências como pediu ou ainda ele teria a terceira situação que seria o arquivamento e ele não pediu o arquivamento de nada até agora mas assim nos passa uma sensação essa demora não é de ver realmente Bolsonaro sentado no banco dos réus essa demora nos passa uma sensação de impunidade de que vai dar em pizza como vocês sempre comentam aqui no canal André isso está cheirando pizza André isso está parecendo que vai dar em pizza exatamente por causa dessa demora em se colocar pelo menos Bolsonaro no banco dos réus por outra banda eu comentei com vocês que existe um movimento dentro do Supremo Tribunal Federal que tenta fechar as brechas e colocar Bolsonaro em todas as situações sendo processadas no Supremo Tribunal Federal com a tal da extensão do foro por prerrogativa de função já que existe uma ação no Supremo Tribunal Federal que já tem a maioria dos votos que estabelece a extensão da prerrogativa do foro por função em que mesmo a pessoa deixando o cargo seja por não ter conseguido ser reeleito como Bolsonaro seja por renúncia que tem muitas pessoas que renunciam o cargo de deputado de senador para sair fora do julgamento perante o Supremo Tribunal Federal então mesmo se houver renúncia a partir de então a pessoa continuará sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal ou se houver cassação mesmo assim a pessoa no caso de não reeleição renúncia ou cassação continuará sendo julgado perante o Supremo Tribunal Federal como por exemplo presidente deputado e senador isso visa o que? visa estabelecer uma maior justiça e uma maior equidade de armas no julgamento de uma pessoa que mesmo depois que deixou um cargo tem poder político aí nós estamos vendo Bolsonaro aí eles conseguiram fazer o PL a partir do apoio de Bolsonaro mais de 500 prefeituras então dentro desse ambiente já tem maioria no Supremo Tribunal Federal para estabelecer essa extensão do foro por prerrogativa de função em que dois ministros até agora pediram vista e coincidência será que é coincidência? André Mendonça pediu vista acabou o prazo dele e agora voltou o julgamento e o Nunes Marx pediu vista então meu querido isso está ocorrendo aí você fala assim André mas qual que é a relevância de serem julgados pelo Supremo Tribunal Federal? não ocorrerá muito dificilmente não ocorrerá a prescrição dos crimes porque se for para a primeira instância vai juiz aí juiz singular aí tem um monte de recurso aí vai para o Tribunal de Justiça aí tem um monte de recurso aí pode ir para o STJ aí lá tem um monte de recurso só depois ir por meio de recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal nesse interim passa 10, 15 anos e prescreve crime entende? prescreve crime e a pessoa fica impune pela ampla capacidade recursal que existe quando você está na primeira instância agora quando você está no Supremo Tribunal Federal a capacidade recursal é mínima se você tiver que entrar com recurso é com embargozinho de declaração que só serve quando a denúncia for omissa obscura ou contraditória e você quer um esclarecimento de ela não tem esse recurso não tem por si só o caráter de alterar o mérito da decisão ou um agravo um agravo que é para o próprio Supremo Tribunal Federal e o outro recurso que tem é para Jesus só se pôr para Jesus e mais nada então por isso que eles tentam fugir do julgamento perante o Supremo Tribunal Federal então essa palavra que alguns chamam de foro privilegiado é errado porque o foro privilegiado é o foro lascado na verdade e o Supremo está agindo para prorrogar esse foro por exemplo Bolsonaro Bolsonaro tem 10 processos que desceu para a primeira instância 10 processos 10 processos processo de racismo de injúria de calúnia o processo da corrupção das barras de ouro do MEC você lembra foi para a primeira instância depois que Bolsonaro perdeu o cargo e foi desceu lá para a primeira instância o processo do do superfaturamento das doses da Covaxin você lembra de corrupção com a compra de vacina desceu também para a primeira instância e se o Supremo julgar e findar esse processo que reitero já tem maioria vai ser tudo transferido novamente para o Supremo Tribunal Federal então de certa forma essa amorosidade nos causa um certo descontentamento mas por um outro lado a gente tem que perceber esse movimento também que estão fechando o cerco em relação a Bolsonaro em que ele não vai conseguir fugir do Supremo Tribunal Federal e o que me consola dentro desse ambiente desse contexto é que saindo da primeira instância toda essa situação e ficando o que já está no Supremo Tribunal Federal aquilo que demoraria 20 anos 15 anos para ser julgado no Supremo não vai demorar 3 anos talvez por isso esse desespero no sentido de aprovar uma anistia e talvez Pablo Marçal tenha razão por isso que parte da direita e da extrema direita está a abandonar e a criticar e atacar Bolsonaro agora não é à toa como assim André? é porque ele já tem um novo nome já estão de olho em alguém em alguém entre mentes a isso aqui o PL culpa Alexandre de Moraes por ter desempenho abaixo do esperado nas eleições mas quem é esse alguém Andréia pelo amor de Deus diga aí você estuta estuta aí quem é esse alguém enquanto isso enquanto você comenta aí quem é esse alguém que eles estão a substituir Bolsonaro o PL como não poderia ser diferente Valdemar Costa Neto e Bolsonaro estão culpando Alexandre de Moraes por eles não ter feito os mil prefeitos que eles disseram que iam que iriam fazer Bolsonaro Valdemar Costa Neto e o PL disseram que iam conseguir eleger mil prefeitos e conseguiram eleger 500 aí eles estão colocando a culpa no pobre coitado lascado de Alexandre de Moraes Alexandre de Moraes leva a culpa de tudo coitado ô meu pai por quê? porque eles falaram que Alexandre de Moraes com a medida cautelar de proibir Valdemar Costa Neto de se comunicar com Bolsonaro impediu que eles conseguissem as mil prefeituras povo sem vergonha olha o povo cretino e cínico esse povo não tem nem vergonha na cara e coitado de Alexandre de Moraes leva a culpa por tudo a patifaria desse povo meu querido Globo corteja Kassab que sinaliza Tarciso para 2026 em frente em frente ampla com o Centrão tá aqui a resposta meu querido e minha querida estão meio que deixando Bolsonaro de lado e estão preparando o ambiente pra colocar Tarcísio numa frente ampla com a direita com a extrema direita e com o Centrão e colocar Tarcísio pra derrubar Lula em 2026 é essa estratégia segundo Pablo Marçal e segundo o que está sendo reverberado inclusive na Globo que a Globo inclusive ficou feliz viu com Kassab dando entrevista olha aqui Kassab Bolsonaro tem que entender importância do centro presidente do PSD Kassab diz que seu projeto é Tarcísio e que esquerda é refém da figura de Lula e a gente não pode dizer não é e Kassab quem é Kassab Kassab é presidente do PSD e quem é o PSD PSD é um partido do Centrão que mama nas tetas de Lula que mama nas tetas do governo Lula que tem ministério que tem secretarias que tem diretorias que tem chefias tudo ali no governo Lula resumo da ópera Lula está alimentando crocodilo tanto que o partido do Kassab eles conseguiram fazer o maior número de prefeituras no Brasil oitocentas e setenta e oito prefeituras foi o partido que mais conseguiu eleger prefeitos e colocar prefeitos para disputa do segundo turno partido do central o que é a visão e análise que a direita e que a extrema direita está a fazer se é que é possível a extrema direita conseguir fazer alguma análise não é aqui a gente tem que colocar um parênteses que não saiu o vencedor a extrema direita a extrema direita não saiu vencedora desse pleito eleitoral assim como a esquerda não saiu quem saiu vencedora foram eles eles quem se gritar pega centrão não fica um meu irmão se gritar pega ladrão o centrão foi quem saiu vitorioso em toda essa eleição municipal que nós não podemos esquecer que essa eleição municipal é onde se constrói as bases eleitorais para 2026 momento em que nós teremos eleições para presidente da república para senadores deputados federais deputados estaduais e governadores dos estados então as bases eleitorais foram estão sendo construídas agora e quem saiu vitorioso foi o centrão foi Kassab foi Arthur Lira do PP e foi Rodrigo Pacheco que é do mesmo partido de Kassab PSD e eles conseguiram isso não foi à toa eles foram conseguiram isso graças a máquina executiva do governo Lula porque muitos tem reitero ministérios cargos diretorias secretarias e chefias distribuídas em todo território nacional concedidas pelo governo Lula vou repetir Lula está criando e alimentando crocodilo e dentro desse desse interim é importante a gente ressaltar que existe uma outra estrutura que bancou e que banca tudo isso que é as emendas PIX as emendas secretas sabe quem pegou o código de tudo isso está aqui antes mesmo do pleito eleitoral de domingo passado Flávio Dino pegou o código que as emendas PIX que já foram liberadas Flávio Dino suspendeu o pagamento das emendas PIX é verdade e a decisão dele ministro do Supremo Tribunal Federal de suspensão do pagamento das emendas PIX ocorreu depois que o dinheiro grande parte de bilhões de reais já tinha sido enviados para os municípios onde não se sabe com que foi gasto o dinheiro então ele bloqueou mas já tinha ido bilhões de reais para os municípios e esse bilhão esses bilhões de reais é que elegeram esses candidatos do Centrão essa é a situação olha aqui cofres cheios cidades recordistas emendas PIX registraram 94% de reeleição do prefeito ou vitória de sucessor índice bate a taxa de recondução nas eleições deste ano de 81,4% a maior da história superando os 63,7% de 2008 quando teve o recorde e agora o novo recorde de 63,7% agora o recorde de 94% de reeleição até então e isso tudo porque porque foi a farra do boi gordo com dinheiro de emendas o dinheiro das emendas PIX que segundo o Supremo Tribunal Federal confirmado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal por unanimidade bancou a reeleição e bancou a vitória do Centrão nas eleições municipais não tenha dúvidas disso e quem saiu vitorioso foi o Centrão então nós temos esses aspectos que precisam ser analisados e a direita está fazendo essa análise a esquerda e um campo progressista também precisa fazer essa análise para que para mudar tem que mudar algumas situações na comunicação visando especialmente derrubar fake news e tal e a conscientização que a gente sempre comenta e fala aqui e diante desse contexto já que a extrema direita não foi a vencedora nem a esquerda foi a vencedora e o centro foi o vencedor eles vão trabalhar uma postura mais de centro com Tarcísio de Freitas vão explorar aquilo que for possível de Bolsonaro mas vão desidratando paulatinamente Bolsonaro para que Tarcísio de Freitas então ocupe esse espaço que segundo o que foi deflagrado pelo que tudo indica deve ser ocupado exatamente pelo Tarcísio de Freitas e entrementes a tudo isso já que alguns barcos estão a afundar os ratos acabam abandonando segundo algumas percepções Andréia tá você falou muita coisa mas a gente quer saber sua opinião toda vez que se tem um governo que procura estabelecer a inclusão social presta atenção nisso todas as vezes que se tem um governo que visa incluir o pobre na agenda e colocá-lo no orçamento significa dizer que a elite do Brasil perde porque a elite do Brasil ela sequestra 46% do orçamento público você tá brincando não tô brincando 46% do orçamento do governo federal é pra pagar juros da dívida e esse dinheiro vai pra quem Andréia esse dinheiro dos juros da dívida ressaltando que o Brasil tem o segundo maior juros do mundo vai pra quem vai para a elite quem é a elite Andréia a elite no Brasil são apenas 200 mil famílias que são as detentoras do poder e do capital econômico do Brasil são as donas das emissoras são os grandes latifundiários são os bancos e grande parte dessa elite ela não produz o emprego ela vive como um agiota ela empresta dinheiro pro governo e com o banco central que é independente do povo e do governo mas não é independente dos bancos o banco central com a manutenção dos juros desse a elite sequestra quase 50% de todo o orçamento da união e quando tem um governo que tenta incluir o pobre o mais vulnerável nesse orçamento significa dizer que vai tirar de alguém e tira da elite aí a elite começa a se organizar para tentar derrubar esse governo se não derruba através de um golpe como aconteceu com com Jango como aconteceu com Lula como aconteceu com Dilma eles tentam derrubar por parte do pleito eleitoral e o que está acontecendo no Brasil agora já é esse movimento em que a mídia corporativa se não é se essa elite não é dona dela é ele quem paga em parte e banca essa mídia corporativa a mídia corporativa já está sorrindo já está sorrindo com esse novo padrão que é o Tarcísio que responde e corresponde à elite de não incluir o pobre na agenda consequentemente vai sobrar mais dinheiro do orçamento para a elite que ganha só a partir de juros da dívida sem produzir nada aí abaixo da elite está a classe média a classe média é uma classe cômoda ela é a detentora do capital cultural e de conhecimento é a detentora dos privilégios do Tomalá Dakar da Mamata ela prepondera no Congresso Nacional ela prepondera no Banco Central e ela lê a cartilha da elite que a mantém com seus privilégios com as suas mamatas com a sua estabilidade com a sua segurança e com o seu ambiente cômodo e essa que é detentora do conhecimento do capital cultural cria todas as teses de manipulação que são vociferadas pelas redes sociais em grande parte e pela mídia corporativa que faz a cabeça da outra parte da camada da sociedade que são os oprimidos que são animalizados por quê? porque eles precisam da força dele dos músculos deles para fazer o trabalho que a classe média jamais fará e que a elite nem vai imaginar em fazer até porque se ele usar muito o corpo dele ele não vai usar a mente e se ele não usar a mente dele ele não vai alcançar a classe média porque a classe média também tem pavor de pobre nas faculdades estudando junto com ela junto com a elite a classe média é racista e ela se incomoda demais quando tem um preto ou um mestiço na universidade com ela e com a elite eles querem que esse povo oprimido na sua grande parte preto e mestiço que continue lavando o banheiro da universidade não no banco da universidade para isso elaboram todas as teses de opressão e de humilhação desse povo e como que eles fazem Andréia para manipular esse povo para continuar usando os seus músculos para fazer o serviço que ninguém quer como que eles fazem isso imbecilizando-os fazendo esse discurso de antissistema todo político é corrupto a política não presta enquanto eles fazem esse tipo de discurso eles tentam entrar na política mas tentam criar um sentimento de ranço de você pobre coitado lascado contra a política por quê? porque aí você nunca vai procurar saber de tudo isso que eu estou a explicar você simplesmente vai se afastar e assim você vai ser usado na sua força física para fazer o trabalho que ninguém quer e será manipulado na sua mente tocado que nem gado ora como gado de Bolsonaro ora como gado da elite ora como gado da classe média ora como gado agora de Pablo Marçal que se diz antissistema doido para entrar no sistema esquecendo que existe um outro sistema que está conurbado com o sistema público que é o sistema privado neoliberal que explora o pobre coitado lascado que produz a riqueza e que não usufrui da riqueza e Pablo Marçal representa esse sistema cujas bases no Brasil tem um grande agravante que é o fundamentalismo religioso que não sem razão é uma instituição que as instituições religiosas é uma das instituições que praticamente não paga tributo no país uai por que André ela faz parte da elite não ela faz parte do campo de manipulação do pobre coitado lascado manipulado por isso tem algumas menesses qual que é o outro campo que quase não paga tributo no Brasil o agro que não é pop por que porque ali está grande parte da elite do país e eles criam todo um sistema para você não perceber que está sendo manipulado conduzido sugestionado o tempo todo aí é quando a gente olha para o lado e percebe um pobre de direita e um pobre de extrema direita por que porque muitas vezes ele não quer estar no ambiente que eles estão e querem ser incluídos no ambiente que nunca serão porque eles criminalizam a pobreza criminalizam o mestiço e o negro neguinho safado neguinho sem vergonha neguinho que não quer trabalhar neguinho é todo bandido e pobre esse povo safado e tudo é isso que eles dizem é claro que em todo o ambiente seja na elite por incrível que pareça até na classe média tem gente consciente e boa mas eu estou falando de forma estrutural aí o pobre coitado lascado não quer ser isso ele quer ser de direita ele quer ser aceito mas ele é só usado e manipulado pra que? pra que você não perceba todos esses movimentos e assim você não tenha uma capacidade crítica de analisar até porque de forma condicionada você nem percebe isso e por que que não percebe isso Andréia? porque nós aprendemos isso desde criança a gente que é pobre a gente percebe isso e é conduzido sugestionado a isso desde de criança enquanto o filho da classe média e da elite olha já projetando o futuro o pobre tem que pensar no hoje e agora porque senão ele não tem nem prato de comida pra comer quem não pensa o futuro fica sem futuro e o pobre vê o aqui e agora porque senão ele não vive e não sobrevive enquanto a classe média e a elite já projeta o futuro já estabelece já por quê? porque eles têm esse ambiente favorável e nesse movimento você é tocado que nem gado você tem que pensar pra ver se consegue sobreviver e Bolsonaro por exemplo o bolsonarismo ele se adaptou perfeitamente nesse sistema você lembra da fila do osso que a gente comentou ontem? por detrás da fila do osso existe esse sistema de você estar preocupado em sobreviver e não em viver consequentemente você não pensa o futuro logo você não tem futuro enquanto que a classe média e elite já projeta o futuro e é quem domina o Brasil é André mas dá até uma descrença isso que você está falando é por um lado realmente é muito triste por um outro lado é importante que nós hoje tenhamos aonde falar isso aqui porque a mídia corporativa nunca vai falar sobre isso porque ela faz parte desse sistema e é muito bem paga inclusive pra isso e nós temos as redes sociais para falar sobre isso e sempre eu falo 8h30 12h30 e 16h30 eu estou aqui para falar e a única coisa que poderá mudar esse sistema nefasto no Brasil é o conhecimento com a comunicação com o conhecimento com a comunicação trazendo luz fazendo a pessoa ouvir parar e falar mas o que é isso e pensar será que é isso por exemplo só pra te dar um exemplo o quanto isso é estrutural e o quanto isso é de berço por isso que é tão difícil a gente sair dessa bolha de manipulação aqui em Goiânia aqui em Goiânia no centro de Goiânia tem uma praça chamada praça dos bandeirantes e lá tem um bandeirante que o nome dele o nome dele não o apelido dele era a Ianguera tanto é que ele fica numa avenida que chama avenida Ianguera o que que significa a Ianguera Andréia diabo velho eu aprendi na escola que os bandeirantes eram desbravadores heróis desbravadores né que veio da Europa branco tal desbravadores do Brasil e tal e tal e tal isso foi o que a gente aprendeu nessa estrutura arcaica de manipulação e de humilhação e de opressão do povo para manutenção de uma elite a partir de uma de uma classe média corrupta e uma elite cínica que ele era um grande herói depois quando eu fui crescendo tendo um senso crítico estudando um pouco mais academia universidade eu descobri que ele era estuprador assassino de índios e assassino de negros e de brancos também onde chegava que não fosse com o jeito que eles queriam eles faziam terror mas nos livros de história que eu aprendi ele estava lá que ele era isso e na sua cidade deve ter algum monumento algum contexto histórico em que você aprendeu que o cara era top que o cara é isso e não e por que que é assim André? porque ele representava aquilo que a elite queria ele fazia o serviço sujo que a elite não tinha coragem de fazer por isso virou um herói e hoje não mudou pra muitos Bolsonaro é um herói por quê? porque Bolsonaro fez o serviço sujo que a elite não tinha coragem de fazer deu a cara a tapa pra manipular as pessoas a partir de muita mentira de fake news de injúria de calúnia de difamação e de um discurso de ódio racista em que muitos negros e mestiços pobres se sentiram representados porque eles não querem estar nesse lugar de opressão e de humilhação e acreditaram que Bolsonaro talvez seria uma esperança sendo que ele é exatamente o retrato mais fiel de toda essa estrutura que eu estou explicando Bolsonaro a origem de Bolsonaro você sabe a origem de Bolsonaro europeia André da família dele de pobre pobre branco racista de origem europeia agora tem gente que não quer perceber nada com nada que acha mais cômodo e mais fácil ser manipulado isso é uma escolha sua cada um tem a sua escolha e cada um sabe os amores e dores de suas escolhas agora nós aqui quando eu falo que nós somos resistência é porque a gente procura essa conscientização a gente procura esse entendimento a gente não é dono da verdade jamais mas a gente procura não ser enganados usados e manipulados e só para encerrar todas as vezes que no Brasil teve um governo que tentou fazer inclusão social justiça social esse governo sofreu golpe porque significa tirar orçamento da elite e a elite manipula Banco Central Faria Lima é dona né Faria Lima meios de comunicação e é a maioria no Congresso Nacional e tem a classe média que está numa situação cômoda de privilégios que cria as teorias as inteligências e tudo mais e as narrativas para manipulação reverberada nas mídias corporativas e nas redes sociais enganando e manipulando o oprimido do povo que para tentar sair desse ambiente e para ser aceito se diz de direita e nem sabe que é manipulado e que é direita se for preto nunca o aceitará apenas o usará enquanto for conveniente se for metiço mais ou menos diminui um pouco aí se for negro piorou se for mulher e negra lascou de vez porque são racistas ela não com Getúlio Vargas 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 proibiu o racismo declarado explícito Getúlio Vargas foi quando então começou a ter o racismo cordial que eu diria dissimulado que nós temos hoje e que é uma realidade por isso que ele caiu num golpe Jango caiu num golpe prometeu fazer reforma agrária Dilma caiu porque colocou o pobre no orçamento Lula caiu porque colocou o pobre no orçamento e Lula se não tomar cuidado cai de novo sabe por que que Lula não vai cair? ontem eu coloquei a fala de Randolph Rodrigues eu não quis comentar na live de ontem essa parte da fala de Randolph Rodrigues você que estava aqui na live você lembra você lembra que Randolph Rodrigues disse que o governo Lula não é de esquerda eu mostrei ontem pra vocês isso eu não quis comentar isso porque eu estava comentando um outro aspecto em relação a Galípolo do Banco Central que foi aprovado para ser o novo presidente do Banco Central ele falou que o governo hoje Lula não é de esquerda ele é de centro ué André mas como assim? ele falou se precisar eu mostro aqui depois é porque eu não tenho preparado aqui mas eu mostrei ontem por que que ele falou isso André? porque se não for assim eles derrubam o governo Lula quem? a elite brasileira com toda a estrutura e base com capital cultural e de conhecimento da classe média por isso se não eles derrubam ele aí Lula está tentando fazer esse jogo de centro direita às vezes de esquerda e meio que colocando tentando colocar o pobre no orçamento e ao mesmo tempo acalmando a elite calma calma você não vai perder calma 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 se todo mundo tiver dinheiro o consumo aumenta e se o consumo aumenta a empresa cresce a indústria cresce o dinheiro cresce e você elite você não vai ficar mais pobre você vai ficar mais rica você já viu Lula falando isso várias vezes mais ou menos isso é por essa situação agora não se iluda eles tentarão derrubar Lula em 2026 de tudo quanto é jeito e você conta ou eu conto já começaram e é com Tarcísio de Freitas com Kassab e com o Centrão juntos que foram os vencedores nas eleições municipais André como derrubar isso? é um processo histórico que precisa de tempo para a conscientização do povo entendeu? mas vai vai ocorrendo já está ocorrendo o crescimento da conscientização das pessoas agora é interessante que tem pessoas que não querem enxergar viu gente tem gente que para ela é tão doído ela abrir os olhos e a mente que é tão doído para ela olhar olhar e de repente perceber que foi usada manipulada quase que a vida toda que ela prefere não enxergar que ela prefere nem raciocinar e aqui entra o fundamentalismo religioso que ajuda muito bem nesse desiderato nesse objetivo de alienação e realmente precisa ter coragem precisa ter força para enxergar tudo isso e continuar resistindo e lutando e como que a gente faz essa resistência e essa luta Andréia? comunicação conscientização conhecimento comunicação conscientização conhecimento e algo cíclico e nós temos hoje uma janela que é as redes sociais não se iluda não se iluda achando que você vai ver isso na TV você não virá você não vai ver isso na TV mas hoje nós temos as redes sociais em que nós temos a oportunidade de trazer esse debate trazer luz que não são respostas são provocações para que a pessoa na mente dela ela mesmo comece a se autocrítica se autoanalizar e perceber as coisas e é isso que tem que ocorrer comunicação conhecimento conscientização conscientização comunicação comunicação conscientização e falar e falar aí Andréia você eu vejo aqui gente criticando te engana Andréia é normal isso é normal quem se expõe ele vai ser criticado ele vai ser xingado assim como ele vai ser elogiado vai ser querido vai ser amado vai ser odiado faz parte do processo se você for dar moral para isso você fica doido você só tem que fazer aquilo que você tem que fazer e pronto e eu quando eu falo é você que dá os holofotes é você que dá a dimensão para aquilo que eu falo se você curte a gente alcança mais pessoas se você compartilha a gente alcança mais pessoas se você comenta o youtube leva a live para mais pessoas se não não nós temos essa escolha e essa liberdade de juntos alcançarmos mais pessoas porque eu vou repetir você não verá um tipo de esclarecimento como esse na mídia corporativa por quê? porque ela faz parte dessa estrutura e vou repetir é importante que você entenda que eu estou dizendo a partir de um sistema e de uma estrutura dentro disso tem pessoas boas tem algumas pessoas que são boas boas gente mas que estão dentro do sistema depende dele e vive dele então a gente também tem que saber separar para a gente ser racional e não extremista o extremismo não leva ninguém a nada a não ser a violência e a gente precisa entender isso e fugir disso eu sei que às vezes é difícil às vezes diante de tanta violência de tanta humilhação e de tanta opressão para com o povo e para com o pobre para com o preto para com o mestiço para com as minorias eu sei que é difícil mas a gente precisa manter essa sanidade e esse equilíbrio eu ia falar outra coisa que vem à minha mente alguém falou aí de ladrão de nove dedos por que você separou para pensar por que pegou tão fácil e tão rápido que Lula era bandido e Lula era ladrão é por causa desse condicionamento que nós temos que se é pobre é bandido é sem vergonha é preguiçoso é ladrão ser preto é a mesma coisa é por causa desse condicionamento quando você joga essa situação para uma pessoa que vem de uma origem humilde pega muito fácil notadamente quando tem a mídia corporativa veiculando isso 24 horas por isso que pegou Michel Temer tem vídeo dele com mala de dinheiro de corrupção e não pegou por que? porque ele é rico ele é elite faz parte ali do campo da classe média tem capital cultural de conhecimento e as redes sociais as redes sociais não a mídia corporativa não propagou isso por isso que propaga e pega quando é contra uma pessoa que vem de uma origem humilde seja pobre seja mestiço seja preto e até mesmo no campo do judiciário existe uma margem de permissividade de crime de corrupção quando a pessoa é da classe média é da elite e é branca agora se for pobre está lascado se for pobre mestiço lascou se for pobre mestiço se for pobre e negro já está no chilindró isso a gente vê a partir de abordagens policiais onde os próprios policiais também eles agem irracionalmente eles agem inconscientemente porque eles são condicionados a isso pelo próprio sistema e por aquilo que ele aprende e como ele aprende e todo o contexto cultural do nosso país você é branco no carrão o senhor pode me passar os documentos por favor se for um pobre dá o documento aí se for negro ó malandro me dá a sapatifaria desse documento aí rapaz se for pobre negro e está numa região de periferia na parede baculejo aí pronto já vai direto para a delegacia onde ele vai ter que provar que ele não fez nada enquanto o branco e o rico da elite de classe média o estado que tem que provar que ele fez alguma coisa isso é estrutural e isso foi colocado dentro de nós de todos nós e para tirar isso da gente tem que ser muita conversa muita conscientização muito bate-papo muito esclarecimento e muito autocrítica e tentar perceber quem é aquela pessoa quem ela representa a elite a classe média o oprimido e humilhado não se engane a elite e a classe média não quer você pobre nas universidades estudando ele quer você limpando o banheiro e os servindo não se engane a elite e a classe média não quer você mestiço e negro compartilhando do mesmo avião que eles eles querem você limpando o banheiro do aeroporto e isso é estrutural que não muda do dia para a noite e que quem vai mudar é a base é o povo porque eles não mudarão esse sistema porque para a classe média está cômodo tem os privilégios para a elite cada dia mais gorda e rica de tanto dinheiro de tanto poder pronto quem vai ter que mudar é a base e para que mude tem que ter conhecimento conscientização conhecimento conscientização comunicação senão não muda meu querido minha querida muito obrigado pela sua presença quem gosta quem gosta fica curte comenta compartilha quem não gosta André vai se lascar vai se lascar literalmente agora quem gosta é resistência quer justiça e vai para cima e pronto acabou e é isso que a gente faz aqui todos os dias aos 8h30 12h30 16h30 dá aquela paradinha curte a live comenta deixe seu comentário sem anistia queremos justiça somos resistência aqui não jacaré não vamos alimentar crocodilo para depois nos devorar não aqui não viva a democracia viva é isso deixe seu comentário seu like e bota 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 e toca 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 eita 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 é hoje que eu volto daqui a pouco meu querido muito obrigado pela sua presença sapiência resistência quem gosta fica curte comenta compartilha quem não gosta vai se lascar e não se preocupe não se preocupe cuida se cuida até a próxima live beijo no coração tchau 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 A CIDADE NO BRASIL